Naked Spriggan Paradox Orbit Metal 10 Contra Master Diabolos Generate Vamos lá Quase que o Diabolos vai pra fora Não conseguiu pegar muita velocidade na arena Agora é um pouco tarde Opa! Pequeno tropeço do Naked Spriggan Diabolos já tá no modo de resistência E agora eles vão tentar equalizar o giro um do outro E o Diabolos leva o primeiro ponto Mas não foram suficientes pra tirar o Naked Spriggan da arena Eclodir ele vai ser muito difícil Mais uma vez a batalha volta a ser de resistência E eles tentam equalizar o giro Será que o Diabolos vai levar mais essa? Desequilibrou, hein? Life After Death, muito bom 2x0 pro Diabolos Não adianta Quando o Diabolos pega a velocidade na borda O ponto é dele 3x0 O Naked Spriggan deu uma pequena desestabilizada no Diabolos Que agora mantém o padrão de movimento na borda da arena Logo vai virar uma batalha de resistência mais uma vez E foi ponto do Spriggan 2... 3x1, né? Lindíssimo overfinish 4x1 pro Diabolos O Naked Spriggan é bem mais leve do que o Diabolos Então ele consegue voar bem longe Quando o Diabolos acerta um bom golpe 5x1 pro Diabolos 5x1 pro Diabolos Tô curioso pra ver como essa batalha se sai com o Diabolos girando pra esquerda 5x1 pro Diabolos 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 Oh oh, mais notícias para o diabos Agora não tem como equalizar o giro Porque os dois estão girando para a mesma direção Sfrigan, dois a um Uma bela defesa no começo, mas não adiantou muita coisa Três a um Excelente overfinish Quatro a um, diabos está se saindo muito bem Cinco a um, lindo E é isso aí, Bladers, o que prejudica um pouquinho o Naked Spriggan É claro, é o Warbit Porque afinal de contas, como eu falei no vídeo de unboxing O Warbit permite que ele vá a muitos lugares da arena muito fácil Porque ele tem pouquíssima fricção Então por mais que ele seja uma muralha É fácil mandar ele para fora se o Beyblade for um pouco mais veloz ou mais pesado Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar um gostei e até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho